Olá pessoal, pare tudo o que você está fazendo agora para prestar atenção nesse vídeo que é muito importante para o futuro do nosso país. O pedido de impeachment foi apresentado agora há pouco, só que eles não querem entregar ao Pacheco. Querem usar algum outro meio para que não seja o presidente da casa que vá lá olhar, guardar, engavetar e sentar em cima. Isso aí o povo já está cansado, os deputados e senadores também estão cansados disso. Estão tentando alguns meios legais, é óbvio, para tentar fazer com que passe esse pedido. Então, caso você ainda não seja assinante Oeste, chame eles lá, vale a pena ajudar esse canal aí que está crescendo e vai se tornar o maior canal de notícia verdadeira do Brasil, muito em breve. Vamos lá assistir o vídeo. A gente abriu o programa trazendo a informação de que agora há pouco, agora em Brasília, integrantes da oposição protocolaram pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e para a gente abrir aqui a rodada de comentários. Antes, deixa eu chamar um trecho da fala do senador Marcos Rogério. Tanto a partir desse momento, começa a tramitar no âmbito do Senado Federal o pedido de abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. A luz do regimento, a luz da lei 1079 e a luz da ADPF, que deu os contornos do andamento de um processo de impeachment, seja contra o presidente da República ou ministros de Estado, PGR ou ministros do Supremo Tribunal Federal. Não cabe, do ponto de vista de mérito, essa decisão nem ao presidente, nem à mesa do Senado e nem à comissão especial. Essa decisão é do plenário do Senado Federal. Bom, Silvio, esse pedido de impeachment foi assinado, ele é um pedido apresentado, o autor é o deputado Gustavo Gair, foi assinado por mais de 150 deputados, protocolado hoje. Então, vários deputados parlamentares falaram nessa coletiva, a gente acompanhou um trecho aí do senador Marcos Rogério. E algo interessante, eu estava acompanhando também o que ele diz, Silvio, é que ele pede que o plenário do Senado se pronuncie a respeito desse pedido e não que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ou que a própria mesa diretora decida por conta arquivar esse pedido. Eles pedem, vários parlamentares pedem que esse tema, que esse assunto, que esse pedido seja levado a plenário para que todos os 81 senadores possam se debruçar sobre esse assunto. Paulo, a decisão cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é, consequentemente, o presidente do Congresso Nacional. Daí a importância de 153 deputados assinarem, são ali signatários, co-signatários, junto com os senadores desse documento, que é encampado também por quase um milhão e meio de brasileiros. É o segundo já. O abaixo-assinado anterior, do comentarista e jornalista Caio Coppola, teve até mais assinaturas. Ocorre que existe, dentro do Congresso Nacional, algumas pessoas que acreditam que há uma brecha no regimento da Casa para invocar o plenário. A mesa diretora é mais complicada. Teria de passar aquele PRS-11 de 2019 do Lazier Martins, que determinava um prazo para que o presidente da mesa diretora, portanto, Rodrigo Pacheco, decidisse. Se ele não decidisse, a maioria dos integrantes da mesa poderiam deliberar sobre tal. Mas esse projeto segue parado. Não houve andamento. Porém, existe, no entendimento, o regimento de Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, cabe tudo. Me recordo aqui, por exemplo, do secretário-geral da mesa mais longevo na Câmara dos Deputados, Mozart Viana, que, muito competente, aliás, assessorou praticamente todos os presidentes da Casa desde a redemocratização. E ele falava, olha, é possível encontrar brecha em todos os cantos aqui para se invocar o plenário. É o que eles vão tentar. Mas, de antemão, o Rodrigo Pacheco dá todas as sinalizações de que não dará prosseguimento a esse, como não o fez com os demais, com os anteriores, inclusive envolvendo outros ministros. Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que coleciona o maior número de pedidos de afastamento. O clima em Brasília, como eu disse no comentário anterior, é outro. Há uma fervura por conta do calor desse 7 de setembro e porque novos pontos surgiram em relação ao ministro Alexandre de Moraes e o funcionamento dos seus gabinetes TSE e STF, além do Twitter Files, que o Piotr citou agora há pouco. Então, há novos elementos, há uma temperatura política maior. A Câmara já declarou que vai entrar em obstrução regimentalmente também. Não tem um número suficiente para uma obstrução completa, ou seja, não se vota mais nada, mas consegue, de alguma forma, utilizar ferramentas. Não dá quórum numa sessão. Um deputado, por exemplo, de oposição que preside uma comissão, Nicolas Ferreira, por exemplo, deputado que lidera a Comissão de Educação, pode não dar andamento a determinado projeto, não pauta. Então, assim, existe ferramenta, mas uma obstrução completa, como já foi explicado pelos próprios parlamentares, ela não é possível por conta de número. Então, vamos aguardar que essa temperatura possa ou sensibilizar o presidente do Congresso Nacional, que é o caminho natural, algo que eu considero absolutamente improvável. Ou, então, se essa tentativa de forçar o plenário a se manifestar vai ter algum efeito com o amparo da advocacia das Casas, sobretudo a advocacia do Senado. Sem esse amparo, talvez seja um pouco mais difícil obter essa saída no regimento. Deixa eu passar para a Ana. Hoje, então, foi entregue esse pedido de impeachment, Ana, assinado por 153 deputados, em que o autor é o deputado Gustavo Geyer. Como é que você avalia que o presidente do Senado, que já deu várias sinalizações, e que não iria colocar esse pedido de impeachment em votação? Mais diante da pressão do último 7 de setembro, você acha que vai ter alguma modificação por parte de Rodrigo Pacheco, Ana? Então, Paula, ontem nós tivemos um 4x4 especial, com a participação de vários deputados, né? A Bia Kicis estava lá, o Gustavo Geyer, Eduardo Bolsonaro, o Marcelo Van Hatten, e fechamos com o senador Eduardo Girão. E nós perguntamos exatamente sobre essa questão, se o Rodrigo Pacheco, se ele, por acaso, der de ombros, né? Porque é o que ele tem feito. Não é nem mais anuência ou conivência. É cumplicidade ao sistema tirânico imposto ao Brasil por Alexandre de Moraes. Esse é um ponto. O Nicolas, ele mencionou no discurso dele na Paulista, de sábado, né? De 7 de setembro, que eles encampariam a obstrução na Câmara, caso o Brasil não fosse ouvido. Como o Senado é a casa revisora e que é usada nessa questão com os freios e contrapesos que nós temos na nossa Constituição, em relação ao Supremo Tribunal Federal, eu perguntei, então, o senador Eduardo Girão, se por acaso, o Rodrigo Pacheco desce de ombros, se ele também faria, ou o Senado faria, o mesmo plano que o Nicolas disse no discurso dele na Paulista sobre colocar a obstrução como uma opção. Bom, ele disse que há outras opções também, que ele acreditava que Rodrigo Pacheco ouviria o que os senadores e deputados teriam a dizer hoje, já que Rodrigo Pacheco estaria recebendo esse pedido oficialmente, mas que os senadores, de alguma forma, precisam discutir outras opções como a obstrução e o Girão disse que, infelizmente, o Senado ainda não tem uma oposição fortalecida como a Câmara tem, que o Senado ainda tem muita gente que pisa em ovos ali, mas que a opção obstrução seria uma opção caso a conversa simplesmente acabasse ou morresse hoje diante de tudo que nós temos visto, não apenas no Brasil, né, Paula, com o 7 de setembro, com o banimento do X, mas agora como o Brasil está sendo visto no campo econômico, né, a gente mencionamos aqui durante toda a semana o Bill Ackman dizendo o Brasil não é mais um lugar seguro para investir e o Senado precisa dar a resposta para o mundo, até para os economistas e investidores, não, olha só, nós continuamos a ser um terreno fértil, sim, e nós vamos tomar conta do que está acontecendo aqui e ajustar o que porventura tenha saído, né, de curso por culpa das mãos do Alexandre de Moraes. Então, é preciso que o Senado mostre ao mundo que essa loucura que nós estamos vivendo no Brasil é a loucura de um homem só, não é da nossa Constituição e do nosso fértil terreno para investidores estrangeiros. Bom, agora já são cento, mais de cento... Quase a totalidade da população brasileira afirma a justiça está agindo de forma política e não de acordo com a lei. E a lei precisa ser a lei que defende a mim e ao meu inimigo, porque esse é o escudo que ampara todos os cidadãos brasileiros. A Constituição precisa ser erguida aqui como escudo, como defesa da sociedade brasileira. E quero homenagear os brasileiros que, por todo o Brasil, foram à praça pública com coragem, sem medo, apesar das ameaças, apesar das perseguições, apesar das medidas arbitrárias, apesar das exceções que se tornaram banais. Nós estamos vivendo uma jurisprudência de exceções e nós não podemos nos quedar inertes achando que isso é natural. Não é. E eu peço à população brasileira que está nos ouvindo agora, que procure o seu parlamentar, que procure o seu representante e peça a ele que faça justiça. E aí, Piotr? Vamos aí pela cronologia. Sábado, manifestação. Hoje, segunda-feira, entrega do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E agora também quem está nos ouvindo, nos acompanhando, pergunta, e aí qual é o próximo passo se Rodrigo Pacheco não colocar esse pedido em votação? A Ana comentou aí de obstrução de pautas, ou seja, trava tudo até colocar esse pedido para discussão no Senado. Há instrumentos legais para tentar forçar essa discussão, pelo menos o debate entre os senadores? Piotr, também comentamos aqui sobre possibilidade do crime de prevaricação por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, caso ele não coloque em votação. Ou seja, há alternativas. Resta saber o que o Congresso vai fazer. Quando o senador Rogério Marinho fala, ligue para o seu parlamentar, fale com o seu parlamentar, ele está falando também para os escritores de direito, fale com o seu parlamentar. Ele está falando também para os empresários, fale com o seu parlamentar. Ele está falando para as associações e entidades de classe, fale com o seu parlamentar, além do cidadão que vota toda a eleição. Porque essa gente, a Ana fez menção à questão econômica, há coisas que você já não consegue. Lá em fevereiro, por mais que a manifestação tenha sido enorme, gigantesca, até maior numericamente falando, mas ela tinha uma certa limitação, porque tinha boa parte da sociedade brasileira, não via risco nenhum. Eu estou falando desse grupo de entidades representativas. Hoje, qual é a realidade? Vamos falar o português claro aqui. Eu ouvi isso de meia dúzia de investidores, de semana passada para cá. Hoje, você não ganha nada se você não estiver associado a um escritório de advocacia que, por acaso, tenha parente do ministro. Até porque o Supremo entendeu que não é conflito de interesse. E se você tem o seu escritório de advocacia por mais caro e formado por advogados de enorme competência, eles precisam estar associados a um desses escritórios, senão as coisas não avançam. Ou seja, não tem mais regra. O jogo não é jogado pelos competentes e quem for melhor ganha. Não, não é mais isso. Isso é tráfico de influência. Eles estão vendo isso. Agora, quando o mundo econômico olha para esse sujeito, opa, esse sujeito vai ligar agora. Semana passada, semana retrasada, eu fiz menção aqui. Não é uma luta do cidadão apenas. Cadê a posição da FEComércio, por exemplo? Da Fiesp, do Ciesp, da Fiergis, Firjan ou a CNI? E essa gente acha o quê do Supremo Tribunal Federal? Veja lá. Eu vou mencionar aqui o que está no pedido do impeachment. Isso aqui não são indícios. Se não evidências, são provas provadas. Contra o ministro Alexandre de Moraes. Violação dos direitos humanos do direito legal. Alguém precisa de exemplos? Vamos lá. Abuso de poder. Prevaricação que desencadeou na morte do Cléreston da Cunha. Ele não ouviu a PGR. Ele não levou em conta o entendimento da PGR, o órgão acusador. Prisão preventiva para obtenção de delação premiada. Agora, a Folha está mostrando isso. Desconsiderar aparecer da PGR nas prisões do 8 de janeiro. De novo. Violação das prerrogativas de advogados. Nossa, isso se acumula e os advogados sabem muito bem. Vamos lá. Não conceder liberdade provisória para quem tem problema de saúde grave nos casos do 8 de janeiro. Dilatação das prisões. A gente viu também. Violação de direitos políticos dos parlamentares. O uso indevido de recursos tecnológicos do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para produzir relatórios paralelos para o Supremo Tribunal Federal. Nas denúncias da Folha de São Paulo agora. O Twitter faz, lá de abril. E interpelação agora do Congresso norte-americano por par de ações de Moraes. Sabe o que é isso daqui? É que o Estado Democrático e Direito, ou só o Estado de Direito, para fazer uma rápida comparação aqui, Estado de Direito é um conjunto de regras. Estado Democrático e Direito é um conjunto de regras democráticas. Mas nenhuma delas, nenhuma das situações que está sendo atendida por decisões são completamente levadas pelo arbítrio, um entendimento momentâneo e, na verdade, monocrático e duro do ministro Alexandre de Moraes. que desconsideram, inclusive, o Congresso Nacional, quando ele, por exemplo, viola os direitos dos parlamentares, que tem um artigo constitucional. Eu costumo dizer isso com frequência. Todos os cidadãos no Brasil têm direito pela Constituição, liberdade de expressão. Os parlamentares têm, além disso, um artigo só deles, o artigo 53 da Constituição, que é a inviolabilidade por palavras e votos, por quaisquer palavras e votos. Nós temos aqui um pedido de impeachment que está dizendo claramente o Estado de Direito ou o Estado Democrático e Direito do Brasil não existe. E daí precisa-se colocar freios constitucionais. É o que o Congresso está dizendo. Ou seja, respondendo objetivamente, Paula, o que nós temos agora não é só um pedido ainda mais bem feito, mais bem formulado, mais bem embasado. O que nós temos agora é uma pressão que começa a aumentar onde não tinha antes, onde não tinha manifestação. Essas entidades agora percebem que não tem mais possibilidade de jogar o jogo democrático em que você ganha e perde, dependendo, obviamente, das circunstâncias. Todo mundo vai à justiça, você tem uma parte e a outra parte, ambos se manifestam, o juiz vai decidir. Antes de acordo com a lei, agora não mais. Nós estamos vendo aqui, são essas as acusações nesse processo de impeachment. Já são mais de 120 mil telas nesse momento, Augusto, e do que disse o deputado Marcel Van Raten na coletiva de hoje. Nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil, um Brasil onde a justiça seja justa, onde a democracia seja democrática. Onde nós tenhamos, de fato, liberdade. Este é um momento emocionante, mas também é um momento de profunda responsabilidade. O Senado da República, deputado Gustavo Gaia, que já tem, caro líder Felipe Barros, agradeço a oportunidade de falar pela oposição. 31 senadores que se declaram abertamente a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. 32 neste exato momento, 32, falta muito pouco, isso que ainda nem foi colocado para o plenário votar. Falta muito pouco para que a verdadeira justiça seja feita, esse impeachment, esse processo seja realidade, e nós tenhamos finalmente o reequilíbrio dos poderes no Brasil e a volta da democracia. Bom, meu povo, é isso aí, pessoal. Eu acredito que o impeachment já é uma realidade no Brasil. Estamos acreditando que, dessa vez, a coisa vai acontecer, gente. Eu estou otimista que a gente vai ter uma normalidade novamente. O povo brasileiro não vai ter mais medo de falar, de pensar. Tem gente que tem medo de mandar mensagem. Tem pessoas com medo de mandar mensagem. O negócio está complicado demais em nosso país, né? A liberdade está sendo tirada aos poucos. E existe um grupinho, bobó cheira-cheira, que não sabe o que pedir, não sabe o que está falando. Infelizmente, né? Sempre vai ter um grupo que não usa isso aqui. Eles vão falar com a mente de outras pessoas. Eles vão apenas replicar o que algumas pessoas acabam dizendo. Tal, fulano, disse isso. Aí eles vão também sair replicando a mesma coisa, porque eles não conseguem pensar com a própria mente. Eles não conseguem nem pensar. Para a gente ver, tem muita gente que segue pessoas, cara, que eu não consigo entender. Eu conheço muita gente que segue essa mulher aí que acabou de ser presa por lavagem de dinheiro e etc. e tal, né? Acusada de um monte de coisa. E ela fala que ela gosta de advogar para banho, né? Eu gosto de advogar para banho. E aí, pessoas de direita que têm essa pessoa como uma pessoa de influência e que mostra o vídeo dela junto com o Barbudinho, tem porque eu conheço. Eu conheço quatro ou cinco que seguem ela, né? Agora que eu conheço pouca gente, viu? Aí você imagina o tanto de gente que segue e eu não conheço. As pessoas, às vezes, tanto dos dois lados, né? Tem muita gente boba dos dois lados. Do lado de lá tem um número assustador, né? Mas do nosso lado também tem. Mas do lado de lá o número é muito mais assustador do que a gente possa imaginar. E para ele estar replicando e elogiando um cara desse daí sem entender é que eles ainda estão na mente deles. É que é... Não é na mente deles. É porque eles pensam com a mente dos caras. E os caras falam que bolsonaristas fazem x, y, z. Atos bolson. Então, eles tudo vai ligar a Bolsonaro. Bolsonaro e se liga a Bolsonaro às pessoas que não gostam dele e têm esse direito, né? Que a gente vive em um país democrático. As pessoas podem ter esse direito e aí elas acabam associando tudo a Bolsonaro e caem aí no golpe da narrativa, né? E, através disso, o golpe da narrativa vem sendo dado na mente dessas pessoas inocentes que quando elas menos assustarem elas vão estar sendo também impedidas de dizer qualquer coisa. Ah, mas... Ah, mas... Aí vai ser tarde. Se nada for feito agora que eu acredito que será feito será muito tarde. Do mesmo jeito tem muita pessoa de esquerda que tem um pouquinho disso aqui não achou legal não gostou da derrubada da plataforma X do Brasil ligou um alerta falou, peraí o que os bolsonaristas diziam todo esse tempo tá parecendo que é verdade peraí isso aqui não tá certo isso aqui nunca aconteceu isso aqui não era pra acontecer por que aconteceu? Tem muita gente que tá defendendo, né? Mas aí tão beliscando alguma coisa mas tem muita gente também que olha isso aqui aí tem aqueles que estão em cima do muro e com o tempo muita gente vai acabar mudando de lado muita gente vai acabar enxergando o que realmente está acontecendo você que ainda não é assinante do Revista Oeste um dos maiores jornais do Brasil hoje que vem crescendo muito pela ajuda do povo brasileiro né? que deram essa força aí que assinaram e que estão mantendo aí ajudando a manter o jornal Revista Oeste no ar ainda não é chama eles lá né? é tudo é bem fácil de de mexer né? não tem muita naquele negócio de site que você tem que clicar clica ali clica aqui clica aqui você vai conversar diretamente com o representante da Oeste eles vão te dar o passo a passo pra você ser assinante e ajudar o jornal a crescer mais ainda chegar a mais pessoas e eles também estão trazendo a notícia verdadeira pra gente né? não essa notícia maquiada que a gente vê ali na Golobolô tudo distorcido eles jogam uma maquiagem tão grossa tão grande por cima da notícia que muita gente acaba até acreditando né?